E aí galera, beleza? Aqui é o FalouRato e eu tô aqui no começo do vídeo só pra explicar pra vocês como é que vai funcionar o vídeo de hoje. Basicamente sim, eu e meus amigos que atrelaram alguns streamers. Então, a gente teve a grande ideia de fazer um video de CSGO com do nada aparecer duas pessoas beijando. Então o meu amigo Posky fez esse vídeo e ele postou o canal dele. Então a gente pegou o vídeo e começou a mandar pros streamers com o beat pra eles reagir o vídeo pensando que é um CSGO, mas não é. Então a gente pegou a reação deles e eu gravei e ficou, acho que foi engraçado. Então, assiste aí e deixa o like, se inscreve e todos os canais dos streamers vão até aqui na descrição do vídeo que apareceu. Então, passa lá. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver um streamer aqui. Deixa eu ver um que tá no YouTube. Manda alguma coisa antes de mandar o link. Ali ó, ali ó, pro FullGore V2. Manda alguma coisa, tipo, oi, oi. Manda tipo, tudo, fala alguma coisa antes de mandar o link direto. Tá, tá, tá. Eu vou seguir então esse cara. Ai, eu vou conseguir. Santo MMO RPG. Tá, vou seguir. Eu vou mandar. Oi, oi. Tá travando a live dele. Pior que tá mesmo. Ai, meu Deus. Ah, tá vendo demais. Isso aqui vai, isso aqui vai. 3 segundos. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Segue, segue, segue. Segue, segue. Já segui. Vou ver. Vou ver. Olha aí o Rato joga. E aí o Rato joga. Vai respirar, mano. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Jogava de boa num time do Brasileirão, porra. Agora é. Fazia qualquer coisa com qualquer time do Brasileiro. Calma, tá muito estranho. Tá muito... Tá muito estranho. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Acho que nem dava tempo de escrever, tá ligado? Eita. Eita. Olha ali o gol do Brasil ali, porra. Comemora aí, caralho. Ele já viu. Ele já viu? Ele já viu? Ele já viu? Ele já viu? O cara falou que ele já viu. Aaaah. Como assim? Olha isso. O cara já sabe do vídeo do POSC. Tô no c... Tô conhecido. Tô conhecido. Ó, pega essa aqui, ó. Ainda falta... Acho que vem. Acho que vem. Acho que vem. Acho que vem. O cara tu joga? Tudo bom, meu querido? Sim. Manda, manda. Calma, mano. Sim. Peraí, peraí. Pergunta se ele pode ver teu edit de CS. Ele tu manda o link. Já viu também. Vamos demais, Eitor. Nossa, eu mandei óbito. Pode ver meu edit de CS? Beijo, cara. Manda aí. Faça um react alguma coisa. Manda aí, Rato, manda aí. Manda aí, Rato. Ai, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar. Será que ele vai achar engraçado? Ai, mãe, eu vou te dar um follow só pra te ajudar, beleza? Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, eu vou mandar e não vou mandar. Ah, eu vou mandar. Mas não tem um tiro. Ah, eu vou mandar. Peraí, deixa eu ver se não é ver só. Ah, vou mandar. Ah, sabia. Filha da puta, eu sou trouxa. Filha da puta. Filha da puta. Ah, eu odeio. Ah, sabia. Desgraçado. Nossa, o cara chegou. Fudido. Sabia, olha. Desgraçado. 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 Vê um do meio ali, isso. Do meio, do meio. Yeah. Ah, eu acho que não vai ver. Eu acho que ele já viu, mano. Essa porra, todo mundo já viu É menina Mas olha o pône dela, é menina gamer Deve ter visto o gamer aleatório Com certeza Com a companhia de todos, muito obrigado por quem jogou comigo Seja sempre muito bem-vindo à live Chegou pro Amém Valeu, falou, meu povo Chegou pro Amém, tu joga Descansem bastante E é isso A gente se vê na segunda Ah, na segunda-feira Eu vou fazer uma live A cada sub que eu ganho Eu vou fazer mais 5 horas de live Aí a live acaba Vou ver no videozinhos Meteoro, vai lá O outro lá, mano, que eu esqueci É o Heliox Esqueci o nome de vocês Obrigado pela passagem Vocês abençoaram a minha live Tá, eu tenho com o bichinho verde, né É isso aqui, eu acho Ok, bora ver isso aqui, então Let's see this video E eu falo que nem o Raul Seixas, mano Ô, o Raul Ju, cara Raul Seixas Raul Seixas Idêntico ao Raul, né Rato Joga Sim Rato Joga, obrigado pelo follow, mano Obrigado pelo follow, velho Acho que não vai ver, acho que ele já viu também Vai, deixa ele aqui tocando Provavelmente já viu Tem certeza que ele viu também Ahn... Porra, posso que tá famoso, velho Caralho O cara doou um beat, mano Ô Rato Joga doou um beat E o Truete falou mesmo Calma, deixa eu ver o beat do Rato Joga, mano Que o Rato Joga foi o primeiro cara a doar um beat nesse canal Cês tem noção disso? Vamo dar uma moral aqui, mano Vamo dar uma moral aqui, vai Dá uma moral Dá uma moral aqui pro cara, mano Calma aí, calma aí Mas um beat é pra dar moral mesmo É Cê pode ver o meu edit de CS Posso sim, cara Posso sim, mano Manda mais beat pro Manda mais beat Mano, você tá precisando fazer uma pegadinha comigo, mas Manda esse vídeo aqui, mano Manda um monte, é isso, é isso 10, 10, 10 10, 10, 10 Caralho Aí o Truete chegou também, mano Nós sigamos Mano, essa live aqui tá ficando louca já, mano Ficando louca já, mano Truete mandou o follow Distrava Quando o follow usada Quando o follow usada Follow usada Follow usada Você viu um cometa meteorito, furacadente, meteoro Eu vi sim, cara Rato e Joga mandou mais 13 beats Obrigado, mano, pelos 13 beats Pelos 14 beats no total, Rato e Joga Você é a primeira pessoa a doar beats aqui no canal, mano Você tem noção disso? Caralho Ah, que lindo Caralho, eu fico feliz, mano Ah, Rato e Foco Olha, olha que momento Que momento Eu fico feliz, mano Quando alguém faz uma coisa diferente What the fuck Obrigado pelos beats, Rato e Joga Se você quiser mandar o edit, mano Ué, mandou já, meu filho Pode meter o edit aí que eu vejo, véi Eu nem jogo CS Mas eu tenho noção Eu tenho uma pequena noção aqui do que pode ser O que pode ser uma jogada top O que pode não ser uma jogada top Antes de eu ir, eu queria avisar que o edit do CSGO é bait É bait, mano É bait, mano Não chega nada, fala nada, fala nada, fala nada Manda assim bait Porra, mano, você tá me trollando, Rato e Joga? Rato e Joga Bora ver se o vídeo do Rato e Joga é bait mesmo Eu não sei Bora ver se o negócio aqui é bait mesmo Vou até baixar meu volume Eu vou deixar o volume de vocês aqui, mano Pra vocês se fuderem Eu não tô nem aí, mano Ah, esse cara é muito jeito de boa Calma aí, mano Ele tá vendo o vídeo Olha lá no fundo Olha lá no fundo, mano O negócio tinha mesmo, véi Olha ali, olha ali Cara, eu ainda vou ver só por consideração, mano Oh, na moral, eu vou ver Eu vou ver até chegar na hora Que aí eu pauso rapidão E aí eu tiro Eu não vou nem botar em tela cheia, véi Eu vou ver com consideração só pelos beats Porque o Rato e Joga foi o primeiro a mandar beat aqui pro canal, tá ligado? Então eu vou ver em consideração, mano Toma, não Essa vez Olha o Edite Massa aí, cara Tô com medo de aumentar o volume, véi Olha o Edite Massa Qual o sentido? Qual o sentido, mano? O pior é que ficou foda, mano Vou até dar like aqui, mano Que se foda Eu sou muito engraçado Olha pra mim Eu sou um gênio do humor Eu criei o humor, cara Rato Joga Bem-vindo aí, Rato Joga Esse Prime aí, amigo Tá disponível? E esse Prime, hein? Manda pra gente Esse Prime, hein? Ô, louco, beatzão Aí sim, hein? Tudo bom Tudo bom? Tudo bom? Eu admito que eu vou falar que é fake Mas eu vou... É, mas todo mundo fala que é fake Vamos procurar a galera com uns packs no canal, tá ligado? Vamos, vou tentar Vai bem, Miku Mero Tô... Tento, tento, tento Tô térbaiano Bastante Quem que é Rato Joga? Ih Ele não conhece o Rato Joga Quem é o Rato Joga? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai eu mandava cair ele comeu muito ladrão arraciário what the fuck é o rato borrachico é o rato borrachico eu assistia lembra quando a máscara do rato caiu e ele queria apagar o canal pode ver meu edit de CS se tu mandar mais 5 bits a gente vê nossa eu vou mandar eu quero assistir no 400 vídeos do rato borrachico manda o vídeo né pode passar pode passar que a gente vê ia dar se for muito longo tá ele mandou mandou com um bit ainda esse cara é muito ele fala muito igual aqui é o posk posk vamos ver eu nunca joguei CS na minha vida eu ta ali no teu canal eu não posso nunca joguei CS todas as opiniões que eu puder dar vão ser de um leito não passe logo não passe logo não passe logo não passe logo ele constrói o clima ele constrói o clima ele constrói o clima ele constrói o clima por um momento ele é bom aumenta o volume aumenta o volume aumenta o volume são os vidros não se ficou escuro ta chegando ta chegando ta chegando vai vim vai vim a tela dele ficando escuro arma a bomba não sei o que ele ta fazendo caralho amor nossa ele constrói como ele fez vem ele chegou construiu um clima deu um soco no seu preconceito deu um soco no seu é isso que eu procuro muito bom muito bom nota 10 nota 10 ele chegou construiu aquele clima ficou massa mesmo ficou massa parabéns ele construiu ele veio aqui numa crítica sutil massa por isso ai mas também não sei de nada muito obrigado ai pela presença pelos beats você que tem beat manda pra gente é muito elevado não meu primeiro gera uma edição mano deixa eu ver aqui tem como ver meu vídeo esquece que minha jogada pra work life tem mano ih tem mano claro que tem mano nossa cara geralmente quando o pessoal manda vídeo pra mim é trollagem ô carai calma ai ah não 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 joga trollagem não joga trollagem olha ai olha ai olha ai cara cara não eu vou mandar mais um beat perda eu vou mandar mais um beat perda perda só pra ficar frio cara da vergonha cara agora eu agora eu 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 Rato Joga. Obrigado por seguir, cara. Bem-vindo. Eita. Rato Joga Xered. Rato Joga Xered. Tem como ver meu montagem de CS? Dá uma forcinha lá. Tem sim, cara. Valeu pelos cinco vídeos aqui. Deixa eu ver o vídeo do amigo aqui rapidão. Ah, não. Eu não sou muito fã de CS, cara, mas... Ah, não. Eu posso te ajudar aqui. É curtinho o meu edit de CS GO. Vamos lá. Eu não entendo nada, lembrando. Eu tô com... Mas vamos lá. Caralho, matou... Caralho, matou três, velho. É? É, três. Caralho, matou três, cara. Matou três, cara. Caralho? Caralho, matou o posto. Ah, mano, que dó, velho. Nossa. Eu vou mandar beat. Vou mandar beat. Vou mandar beat, velho. Não tem muita gente boa. Rato Joga Xered. Agora. 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 Isso não é mais os oito, né, velho? Ah! 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 Tchau, tchau.